Vamos lá, vamos partir para a instalação do Laravel. Ele fala que o meu servidor tem que ter alguns requerimentos aqui para conseguir instalar, que é ter um PHP acima do 5.6.4, ter aqui o PHP extension também rodando e o XML extension também rodando. Isso já vem aí no Amp Server. Só tomem cuidado com uma coisa, PHP maior do que 5.6.4. Essa versão, por exemplo, que eu baixei, vou clicar aqui sobre ela, ela veio aqui com o PHP, então clica aí sobre o PHP, versão ela veio com esse aqui apontado, 5.6.25. Não é uma versão igual a que esse Laravel atual, que é o 5.3, como vocês podem ver aqui acima na documentação, ele requer. Então o que você faz? Passa aqui para o PHP novo, que é o PHP 7, aí você não vai ter problema nenhum, então não esqueçam de fazer esse procedimento. Usem o PHP 7, que assim você não tem nenhum problema. Perfeito. Clicou aqui no 7, ele vai reiniciar o seu servidor aqui, tá joia? Ele só vai reiniciar e para você verificar se já está no PHP 7, digita localhost aqui novamente e verifica aqui, então perfeito. PHP 7, ok. Tendo feito isso aí, vem aqui novamente na instalação e copia essa linha abaixo do Composer. Ela você pode rodar ou no PowerShell ou no Prompt Comando. Para rodar no Prompt Comando, você pode digitar CMD aqui e abrir ele, ou abrir o PowerShell. Por questão de visualização aqui, eu vou abrir o Windows PowerShell, porque eu acho que é um pouco mais fácil para vocês visualizarem devido à tela. A primeira vez que vocês abrirem ele vai demorar um pouquinho para carregar, tá joia? Depois de carregado, você clica uma vez com o botão direito aqui sobre ele e pressiona Enter para que ele inicie a instalação. O meu está falando aqui que Composer não é reconhecido como um nome de comando, função, arquivo de script. Então, ele não está aceitando que eu insira ele dessa forma. Dando isso, nós vamos fazer o seguinte, eu vou fazer a instalação manual do Composer para depois a gente instalar o Laravel ali. Então, vamos aqui no Google e baixa o Composer. Ele é bem simplesinho aqui, só baixar ele e apontar para a versão 7 do PHP ali. Composer. Download. Vamos baixar ele aqui. Ele não veio, pelo menos não veio com essa versão minha do AMP, tá joia? Tem versões que ele já vem instalado. Na minha não veio, então é só a gente fazer aí de forma manual. Aqui nós vamos ter as informações do Composer, do manual dele aí. Então, a gente pode trabalhar essas instalações dele. Como eu quero o setup, eu vou clicar aqui. Download and Run Composer Setup.exe. Ele vai baixar para mim ele. Vamos aqui na pasta de downloads. Deixa ele só concluir aqui para a gente poder instalar. E aí, já tendo o Composer, ele vai permitir o Laravel. Dá um duplo clique sobre ele. Cuidado que durante a instalação aqui, eu vou mostrar o passo a passo, ele vai apontar para a versão do PHP. E eu vou ter que utilizar, obviamente, a versão acima daquela que o Laravel pede ali. Então, nesse caso, eu vou estar utilizando sempre a versão 7. Aqui, ó, ele vai apontar para mim para 6.25, tá joia? Não posso instalar nessa versão. Então, eu vou clicar e vou selecionar a versão 7. Qualquer dúvida, ó, o caminho é c2.amp, a pasta que você instalou, barra bim, barra php, barra php 7, que é a versão dela. Beleza. Eu vou clicar em Next. Vamos aguardar aqui. Ele pede aqui para que eu utilize um proxy, caso eu queira fazer conexão do servidor com a internet. Isso não é necessário, que a gente vai rodar ele só local mesmo. Vou clicar aqui para poder instalar. Vamos aguardar a instalação do Composer. E após ele instalar, a gente vai aqui executar novamente. Fechem o PowerShell, para que depois ele carregue já com o Composer instalado. Vamos aguardar essa instalação. Depois a gente abre e executa novamente esse comando aqui de instalação dele. Então, vou até copiar o comando e é só aguardar aqui com que ele finalize. finalizou, não quero visualizar nada da documentação dele. Vamos abrir novamente o PowerShell ou o prompt de comando, como vocês preferirem. Após ele carregar, vamos dar aqui um botão direito, Enter. E vamos aguardar uma vez que nós já temos aí o Composer instalado. Então, aqui ele já me avisou que vai fazer uma modificação no diretório do C2 pontos, na minha pasta aqui do Composer. e na próxima aula eu retomo aqui com vocês após ele fazer a instalação do Largo.